Isso é meu ano PH, caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Segura Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim Passa de mim, passa de mim Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Puma, toma, 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 toma Toma, 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 Toma Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.